Mirela Como que faz isso daqui O processo todo da escola Acesse lá o perfil que vai ter gente Respondendo pra vocês em português Show? E tá sendo incrível, realmente Ontem a gente postou um vídeo Comprando material escolar e tal Isso a gente gravou no início da semana Então, segunda-feira agora Foi o primeiro dia de aula Vocês estão perguntando muito sobre a escola A sensação é complicar Mas a dificuldade também é desafio Tô cansada porque tô indo pra casa a pé E eu adoro um desafio Então tá sendo incrível, uma experiência Gente, surreal! Pra quem não tá entendendo nada Tô em Los Angeles, tô estudando inglês Nessa escola aqui A outra coisa que eu já tinha esquecido De falar aqui pra vocês é que eu tenho acompanhado Alguns comentários nos vídeos E eu tô vendo que vocês tem bastante curiosidade E dúvidas sobre esse rolê de sair do país Pra estudar inglês aqui nos Estados Unidos Então a gente tá pensando seriamente Em fazer um vídeo só esclarecendo aí As maiores questões de vocês Então manda aqui por direct pra gente As suas dúvidas Que a gente vai tentar esclarecer isso num vídeo Tá bom? Beijo! Oi gente! Fim de mais uma semana de aula Como eu já falei lá no canalzinho As aulas aqui são de segunda a quinta-feira Então toda quinta-feira A gente tem prova de todas as matérias E tá ficando difícil Agora está com... Tchau! 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 Bruna! Mas aí esse céu tudo vale a pena Maravilhoso! Meu Deus! E eu mostro pra vocês Esse rolê da República E... Mas o mais diferente assim Que eu achei surreal Foi o banheiro Que é... 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 Tá? Mas aí vocês vão ver lá no canal Gente, pra escolher a roupa aqui Tá muito difícil Porque a gente sai da manhã pro colégio Fazendo sei lá quantos graus Frio Demais E agora tá de moletom Passei demais Passei demais Passei demais Meu Deus Aí enfim Já me localizei E tá fazendo tipo Um milhão de graus E falando em roupas A gente experimentou usar ontem A lavanderia da República, né? E aí aqui você vai Coloca tipo Moedinhas de 25 centavos Nesse lugar Que a gente Colocou da Da República Custa Um dólar Lavar E um e cinquenta Pra secar Ou ao contrário Mas é tipo Tudo lavar e secar Dois e cinquenta Daí pra No Brasil Dá tipo Sei lá Uns cinquenta reais Que lindo Que céu abençoado E vocês Prestando atenção Porque tinha um sapato Pendurado no fio Eu nem vi E agora eu vi Eu não consigo parar de rir E que 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 jogou O par E é um par Ainda tipo Não é um sapato que alguém perdeu Aí o outro foi arremessou Não Tinha um par No fio Cara Sério Gente Ai gente Eu aqui Tá Não, não, não Postando stories Nossa gente Olha aqui Que céu azul Que céu Vem no meio do seu cu Vem no meio do seu cu Fica se for Depois vai 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 Vem no meio do seu cu Vem no meio do seu cu Gente Eu não aguento isso É de mentira 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 Mais é de mentira É de mentira A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música